Estamos começando uma nova semana e olha só, hoje é 5, faltam só 20 dias, 19 na verdade, para celebrarmos a noite de Natal, está se aproximando. Ontem na missa de domingo, nós celebramos o segundo domingo já do Advento e acendemos a segunda vela da coroa do Advento. Esse tempo especial que a gente vai iluminando aos poucos a nossa vida, a nossa alma, a nossa espiritualidade. Por isso que, bom, celebramos ontem e inauguramos essa segunda semana que tem como tema a oração. Semana passada o tema era vigiar e essa semana o tema é a oração. É preciso orar sempre, diz Jesus no Evangelho. É preciso perseverar na oração, porque assim é que a gente se mantém firme também. Queremos pedir de Nossa Senhora do Rússio a bênção, a proteção, para essa semana ser bastante abençoada e que Deus nos proteja todos os dias. Daqui a pouco nós teremos também a bênção da água. É importantíssimo ter essa bênção, a água benta aí na sua casa. Então prepare o seu copinho com água que a gente vai fazer a bênção daqui a pouco. Também se você tiver vela, traga depois para a bênção, porque vela abençoada em casa, principalmente no tempo do Advento, é um produto religioso especial. Porque você pode acender aí na sua casa, você pode acender para as suas orações. O tempo do Advento é para isso mesmo. Você pode colocar uma vela especial aí no seu presépio e peça a bênção de Deus para essa vela. Você pode colocar também, depois, durante a bênção, o seu próprio presépio, sua árvore de Natal, pedindo que essa luz que ilumina a árvore possa iluminar também toda a sua casa, trazendo assim a luz de Cristo para dentro do seu ambiente aí que você tanto precisa. Você já conhece a loja online do Santuário do Rocio? Lá você encontra diversos produtos que evangelizam e fortalecem a sua fé, como bíblias, imagens de devoção, velas, terços e muito mais. E sabe o que é melhor? Tudo isso de forma rápida e sem sair de casa. Acesse o site santuariodorocio.com.br E demonstre sua fé e devoção pela rainha e padroeira do Paraná com os produtos oficiais. E é importante lembrar que a programação religiosa do Santuário na segunda-feira é rezar pelos falecidos às 19h. A gente espera você. E hoje temos aniversariantes, nesse dia 5, que fazem parte da campanha. A Amanda Caroline, que é de Campo Largo, Paraná. A Julian Cesar, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eliane Soares, de Paranaguá. E João Otávio, de Balsa Nova, aqui também no Paraná. Parabéns a todos. Deus abençoe e Nossa Senhora proteja. Você também gostaria de ver o seu nome aqui nessa lista de aniversariantes? É só fazer parte da campanha Filhos da Senhora do Rocio. Mande um WhatsApp para esse número que aparece aqui. A gente vai entrar em contato com você para fazer o seu cadastro. Também você está vendo esses nomes que aparecem aqui do lado. Essas logomarcas são de pessoas e empresas que apoiam a comunicação aqui do Santuário. A gente agradece a todos e deseja a todos uma boa preparação para o Natal. E também quero lembrar que na programação desse final de semana temos acontecimentos importantes. no domingo, dia 4, às 9 horas é a missa de envio do Padre Mateus. É a última missa dele dessa temporada aqui no Santuário. Então vamos celebrar com ele às 9 horas. Você que é de longe, assista porque vai ser transmitida ao vivo pelas nossas redes sociais. No domingo também, às 7 horas da noite, nós temos a presença do nosso bispo aqui no Santuário. Ele vem celebrar a crisma dos nossos jovens aqui no Santuário. Então é um momento também de alegria para a nossa igreja. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção. Abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A benção de Deus está aí na sua mão, com essa água benta que você acabou de fazer agora. Que você possa, então, com ela, abençoar também a sua casa, a sua família, o seu trabalho e a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.